Música Na verdade, esse projeto se chama ensaio fotográfico gravidez de alto risco. Porque aqui no Hospital de Clínicas, o nosso hospital é referência em cardiologia. Argiologia, nefrologia e psiquiatria. Então, a gente desenvolveu esse projeto. O meu trabalho, eu fui psicóloga e aí eu faço um trabalho assim, beira-leito, né? Faço atendimento beira-leito. E em 2021, nós tínhamos duas grávidas e uma delas tinha uma gravidez de alto risco. E o mais interessante destacar é que essas pacientes, elas ficam internadas muito tempo. Dois a três meses. Então, o nosso projeto iniciou com uma paciente que ela teve uma gravidez de alto risco. Ela precisou fazer uma cesárea de urgência por conta da cardiopatia fetal, que era muito grave. E aí, durante o atendimento, ela ficou muito mobilizada, muito chorosa. E aí, durante o atendimento, ela falou que o sonho dela era fazer as fotos. Mas como foi uma gravidez de muito risco, ela ficou muito restrita ao leito, ficou em casa. E aí, ela não teve tempo de fazer. E foi aí que surgiu a proposta de a gente fazer umas fotos ali mesmo, na Incer Maria. E aí, a gente solicitou a assessoria de comunicação do hospital, que disponibilizou um fotógrafo. E tudo iniciou aí, em 2021, com essa grávida. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver. Então, o projeto tem um significado muito importante para elas. Porque, nesse momento, elas melhoram a autoestima, o autocuidado. Elas se maqueiam. Uma maqueia a outra, faz penteado, entendeu? Então, assim, tem um valor terapêutico muito importante para elas. Então, o principal objetivo é esse. E, principalmente, eternizar esse momento da maternidade, da gestação. Então, e pensar também que, apesar de estar dentro de um hospital, a gente também pode realizar ações. Então, é isso. É muito legal. Eu já vi a cidade mesmo, então, nada. E o T, né? Esse momento é bom, acho que tá. Ah, eu tô perciosa, né? Sim. Eu me senti muito acolhida, porque, como eu entrei aqui, eu não sabia do caso do meu bebê. Eu fui interpapada, tive eu no caso dele. Aí, isso, eu não tive tempo de fazer um ensaio de foto. Então, tipo, eu fiquei muito triste. Aí, quando foi com a Ivânia, né? Me apresentou o projeto dela, por estar me fazendo um ensaio de foto. E eu achei muito interessante, porque eu pensava que eu ia sair só quando eu tivesse o meu bebê, né? Mas aí, eu fui sair antes. Aí, eu tive essa oportunidade de fazer o ensaio de foto e me senti muito apoiada nessa parte. E eu gostei muito. Eu me senti bem acolhida, na verdade, nessa parte. Porque eu não imaginava que dentro do hospital ia ter esse apoio do ensaio de foto. E eu achei muito importante. A gente se sente muito feliz. Não é porque, como ela falou, não esperávamos fazer o ensaio de foto. Era o nosso plano desde o ministro da gravidez. Era uma realização para nós. Porém, como pensávamos que ela teria o bebê só no final, só no final, pensávamos que ela ia sair do hospital. E aí, não sabíamos se íamos fazer ou não. E recebemos o convite do ensaio de foto e ficamos muito felizes, né? Estamos realizados pelo ensaio. E aí, eu acho que, quando eu tô aqui... ... E aí, eu tô me arrumada.